Fala galera, Daniel J.C. aqui na área, seja bem-vindo a mais um vídeo, hoje vamos falar nada mais nada menos de a nova Renault Auroc Ó, parece que agora vai hein galera, será que vai vender bastante igual a Fiat Strada, ou será que ela vai bater de frente com a Toro Bora que bora pra esse vídeo, que o vídeo tá top, e é isso aí galera, motorzão turbo, novidade aí dessa Auroc, beleza galera Lembrando galera, um aviso, você que quer, talvez tá desempregado ou tá empregado, o dinheiro não tá dando, tudo no mundo encareceu Então não fica parado esperando, faça igual eu, hoje eu sou motorista, quando não tem rota, e eu pego marca digital, vou fazer vídeo, vou gravar Vou fazer anúncio pelo Google Ads, e bora que bora né galera Um produto que tava vendendo muito aí, me cancelou, mas bora continuar Continuar porque não pode parar né, só porque um produto bloqueou E é isso aí, é os meus resultados em 45 dias galera, se você quer ter uma renda dessa, ou até melhor, corre no link da descrição e garante a sua vaga O curso é top, e você pode fazer isso até da sua própria renda né, você pode fazer de renda extra ou a sua própria renda, beleza galera É isso aí, bora pro vídeo, que o vídeo tá top Hoje vamos falar da Renault Auroc, a nova geração né galera Motorzão, é, high, high tech não O novo motor aí, 1.3 1.3 litro, de 170 cavalos né Aí tem, aqui no site dela Chegou a nova Renault Auroc 2023 Chegou trazendo Mais força, mais robustez No design e conforto para seus dias a dias Ela vem equipada com o novo motor turbo TCE 1.3 litro, flex de 170 cavalos Multimídia flutuante de 8 polegadas Ficou muito top hein, espelhamento sem fio, suspensão Multilig Caçamba com capacidade até 680 kg hein galera, muito bom E conta com espaço de 5 ocupantes Picape que chama trabalho, agora também chama viagem e aventuras Amigos e familiares, com tudo que você quiser Muito bonito né galera Tem os videozinhos que eu vou deixar passando E tem as fotos também do próprio site Que eu vou deixar pra vocês aí Beleza galera Então esse novo motor aí é 1.3 turbo né De 170 cavalos e 27,5 kg de torque Então é um motorzinho bem potente aí né E ela na topo de linha né Que vem com esse motor É um motorzinho aí de De 170 cavalos né 1.3 litro Mas vem com o câmbio aí também Com o câmbio CVT Shiftronic De 8 velocidades né Entrega um desempenho e economia Muito bom Beleza galera E também as outras versões né Continua com o mesmo motor aí 1.6 16 válvula Válvula que entrega 120 cavalos né Pra vocês verem É A diferença né Do motorzinho turbo aí 170 cavalos Motor menor E o aspirado Maior e menos cavalaria Beleza galera Aí tem tecnologia em conforto Impressiona Tem uns Design muito bonito por dentro aqui Realmente Aparentemente assim Pelas fotos ficou muito bonito O painel dela Digital Ficou muito Elegante Ar digital Multimídia flutuante Usa um clique em laranja Muito bom Muito bom Viu galera Gostei muito É Realmente Eu Algumas coisas aí Eu não tava gostando Do Do design da Da Renault Mas ultimamente Eu tô gostando Bastante Do Do Das novas Tecnologias da Renault Então Tá dando Pra Pra aceitar Nessas novas gerações Que a Renault Está colocando aí né O DRL Os apliques Ó Capota marítima As lanternas Filmei Muito bonito aí né Esse design da Nova Oroque Nova Renault Oroque Beleza galera Também tem a nova Duster né Que aí vem equipada Também Com Esse novo motor né Beleza galera Vamos aqui também Para As versões né A gente encontra com Uma Duas Três Três versões aqui né galera É a versão Pro Que é a de entrada né Parte a partir de Cento e cinco mil Cento e seis né galera No site Tem a Intense A partir de Cento e onze E trezentos mil reais Não é um preço Muito barato Mas É Dependente né Cada um faz o que quiser Com o dinheiro E a O O O O Outsider Outsider Eu acho que é assim que fala né galera Não sou muito em bom inglês Mas é esses nomes que a Montadora coloca Coloca em É Coloca muito Nome complicado né galera Mas É isso aí Essa Outsider A partir de Cento e trinta e sete mil E cem Reais Cento e trinta e oito mil Né galera Essa Que é a que vem com o motorzão Turbo Flex Aí né galera Então é isso aí galera Ela vem equipada aí com Combustível flex Câmbio automático Ou manual Tração dianteira né Sempre dianteira Aceleração de 0 a 109,9 segundos Cilindrada Trezentos e trinta e dois Cento e setenta cavalos E Vinte e sete vírgula Quilos de torque Na versão Turbo Vamos ver Os equipamentos Dela aqui Pra gente tá Passando pra vocês Né galera A gente tem Um videozinho aí longo Mas Dá pra gente falar Bastante coisa dela né Ela deve ter Alguns Equipamentos né De segurança Beleza Galera E vamos que vamos Aqui né Vamos falar Sobre Já tem Piloto automático Né Controle De rampa Manutenção E faixa Já tem Bastante coisa Aqui viu galera Muito bom Vamos procurar Aqui Monte O nosso A gente tá Passando Certinho Pra vocês Só esperando Abrir aqui É isso aí né galera Muito bom Muito bonito Esse design dela Ficou Mas É Renault né galera Ela tem Ela tem A fama de ser Manutenção Muito cara né Um novo né galera Um novo Quem compra um carro zero Não tá preocupado Com manutenção né Faz as As manutenções Troca de óleo Troca de filtro Pronto E pronto E que um ano Você passa Pra frente De novo né E você começa A dar dor de cabeça Beleza galera Vamos aqui Eita Nós hein Como que demora Esse Prontinho galera Bora lá Pelos equipamentos Ela conta com Apoio de cabeça Traseiro com ajuste De altura Para os três ocupantes Tomada E pros da frente Também né galera Resumindo Que estão lá embaixo Vai falar novamente Não sei o que Que as marcas Tem nisso Só pra Aumentar a ficha técnica Mas bora lá Tomada 12 volts USB Ar-condicionado Automático Lembrando que Essa é na versão Top de linha Beleza galera Com motor Turbo Vamos dar atenção Pra ela Hoje Ar-condicionado Automático Cinto dianteiro Com regulagem De altura Travamento Central das portas Faróis com iluminação Offline Faróis com função Offline Vou tentar colocar Esse nome aí galera No vídeo aí Porque Não tá Não tá dando Pra falar não Eita Sensor de chuva Crepuscular Muito bom Vídeo traseiro Somente Multimídia Flutuante De 8 polegadas Conexão Sem fio Com Apple CarPlay Android Auto Computador de bordo Tem uns sistemas Tem uns sistemas aqui Assistendo Assistência Assistência Frenagem de emergência Alarme de perímetro Alerta de cinto Alerta de cinto CVT de 8 macho Com opção de troca Sequenciais Muito bom E o motor Turbo de 1.3 litros Beleza galera Farol de neblina Aplique no painel De costuras Laranja E nos bancos Volante com revestimento Premium Protetor de caçamba Adesivo Adesivo De porta Outsider E O Para Para teto Longitudinais Longitudinais Funcionais Então Quer dizer que pode usar Retrovisor Preto brilhante Indicador de Seta de Direção Beleza galera Essa foi Uma palinha Da Renault Oroc 2023 Queremos aí Uma oportunidade Para poder fazer Uns vídeos Vamos tentar Entrar em contato Com a Renault Da nossa cidade Para a gente Fazer uns testes Né galera Só Tentando alinhar A questão Do nosso emprego A gente Está folgando Os finais de semana Vamos ver Né galera Para a gente Não poder parar Com os vídeos De test drive Beleza galera Vamos que vamos Vamos para cima Não pode parar Se você gosta De gravar Se você gosta De vender Se você gosta De trabalhar Com certas Coisas Corra atrás Desse sonho Seu Não para Prossiga Faz enquanto é Tempo Faz o melhor Possível Beleza galera Eu vou deixar Esse vídeo Por aqui Se você gostou Deixa seu like Compartilha E bora que bora Sem vocês Não estaremos Aqui fazendo Esse vídeo E bora que bora Bora crescer Junto Se você Também está Começando No youtube Agora Caiu de paraquedas Bora gravar Não precisa Aparecer Eu tenho Vídeo Aparecendo Eu tenho Vídeo Sem aparecer Você pode Estar olhando No canal Os vídeos Alguns Aparecem Alguns Não Tem vídeo De tudo Quanto No youtube Era um nicho Troquei de nicho É isso aí Devagar Você vai Encaixando Aonde que você Mais gosta Beleza galera Vou deixando Esse vídeo Por aqui Se você gostou Deixa o like E o seu comentário Obrigado Que Deus abençoe A todos vocês